Música Luzes vermelhas estão acesas, bem larga essa pista aí, são quase 18 metros de largura nessa linha de reta E a partir de agora é pé pra baixo, velocidade pra cima, aceleramos juntos com a estoca em Buenos Aires Dudu Barrichello começou dando uma super fechada ali no Atila Abreu Felipe Batista tenta por fora, já tem primeiro enrosco, já tá voando ali, retrovisor do carro do Atila De uma disputa intensa, começa quente, Rubinho também já vai se tocando ali Felipe Fraga consegue abrir um pouquinho de vantagem, mas frita o pneu de Luca Petecoff chega pra cima dele Casagrande mantém a terceira posição, Matias mantém a quarta, Thiago Camilo já pula pra ser o quinto colocado E o Zonta vai pra cima do Suzuki, coloca por dentro ali e ganha a posição Ricardo Zonta Já faz outra passagem pra cima do Rafa Suzuki E lá no fundão, como é que estão as coisas? Olha o Digo Batista ali Cacabueno segurou, Nelsinho tá com o carro rosa em homenagem ao Outubro Rosa Já deu uma balançada, traz de volta ali o Nelsinho, consegue manter o carro na pista Vamos ficar de olho aí no que vai rolando Você vê aqui o Lucas Col já ganhando posições, hein? Lucas Col já passou ali pelo Tony Canaã Vai ganhando posições e Matias vai pra cima por fora ali do Gabriel Casagrande Na chegada pra entrada da reta, vem com o pux acionado Matias Rossi constrói, fica com o lado de dentro agora Lá no fim da reta ele vai ficar com o lado de fora novamente E aí o Casagrande pode se aproveitar Felipe Fraga com o pux, vem pra abrir vantagem Casagrande se coloca no meio Vai pra cima ali do Genluca Petecoff e fecha a porta pra ele Casagrande fecha a porta também pro Matias Rossi Impressionante esse começo de prova da Stock Car Acompanhando, lembrando que os pilotos fizeram dois treinos livres na sexta-feira Ontem no sábado já foram direto pro treino de classificação E já estão aí na prova, não tiveram muito tempo mais não E o Casagrande vem com o pux acionado ali da traseira do Genluca Petecoff coloca por dentro Que linda ultrapassagem do Gabriel Casagrande pra cima do Genluca Veio de cano cheio e tem gente na brita Falei que ia acabar a gente naquela brita ali, né Pingo? Já tem gente lá na brita Muito possivelmente podemos ter entrado aí no safety Olha só, rapaz Não passava uma folha de jornal ali Entre o para-choque do carro do Genluca e o do Casagrande E o Dudu vem pra cima do Thiago Thiago fecha a porta pra ele Dudu utilizando o pux lá bem antes da chegada aqui na reta Olha a sinalização de safety car Já temos aí a sinalização do safety e aí fecha a janela Se alguém entrar Agora, antes ali de passar na reta Tá valendo Porque o safety car vale a partir do momento da passagem do líder Porém, parece que ninguém vai entrar direto não Apesar da preparação da equipe ali A gente viu o pessoal da equipe móvel aí Do Dudu e do Rubinho Fazendo ali a preparação Pra uma parada de box Porém, temos safety car O box fica fechado E aí a estratégia já vai mudar completamente, hein, Pingo? Ah, com certeza Porque agora tá embolando tudo de novo, né, Osíris? Vai ser praticamente uma nova largada Uma pena pro Felipe Fraga Que já tinha construído uma bela vantagem Se fosse um dos primeiros a entrar no box Ia manter essa vantagem E... E olha o que vem na tela aí, ó Ricardo Zonta penalizado com drive-thru por queima de largada Prejuízo pro Zonta Que nesse momento é o sétimo colocado Já vem trazendo ali o Felipe Fraga A partir de agora ele começa a dar pé Olha como embolou lá atrás, ó Moçada já tirou o carro pro lado ali Pra não ter problema Aí é green, 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 green A partir de agora a relargada de prova Tá autorizada em Buenos Aires Com o Felipe Fraga puxando a fila Relarga, relarga bem Abre vantagem ali pro Casa Grande Os seis primeiros aí na sua imagem Zonta vai ter que entrar pra cumprir um drive-thru também Além de ter que ter outra entrada pra parada de box Por conta das estratégias Tá aí Casa Grande já entrando pro box Ricardo Zonta Suzuki Enquanto lá no fundo a gente vê o Santiago Rucha Voltando a pé pros box Temos já as primeiras entradas Tem um carro da Lubrax Também entrando ali Casa Grande Boa troca Boa parada de box Ali do Casa Grande O Zonta parece que não parou não O Gabriel News tá aqui com a gente A Gisele Batista Mamãe do Bruno Tá com a gente aqui também Conectada aqui no Stock Car Channel Faça como ela Se conecte com a gente Deixa o seu recado Já somos 11 mil Aqui no Instagram No YouTube 11 mil penduradinhos na nossa transmissão Obrigado galera Vocês estão show Não esquece do like E traz seus amigos pra se inscreverem aqui Se você quer participar Ih rapaz Voou a rosca da roda ali Qual carro que tava ali em Pimbo? Do Bruno Batista Eu não consigo ver também Mas voou uma rosca realmente Eu não consigo ver Qual carro que é Acho que é o do Bruno Batista Que a gente viu agora Saindo de box Pode ter problemas aí O Bruno Batista Cada um vai ali Encontrando o seu box Vamos acompanhar aí A parada Do César Ramos Apenas a troca de pneu Já volta pra pista O César Lá na frente O Rubinho tá parando Agora Abriu a porta O Rubinho Tá calor pelo jeito Tempinho Ah é Deve ter um calorzão lá dentro Pra ele abrir a porta E saiu com a porta aberta Mas não fechou direito Essa porta do Rubinho não Ó lá Tá com a porta aberta O Rubinho Eu acho que abriu Justamente pra mostrar Pro mecânico Que a porta não tava fechando Pedindo auxílio Pra conseguir fechar a porta Mas acho que ninguém viu Só nós E agora o Rubinho Vai ali Com a porta aberta Pode auxiliar Se alguém for fazer Ultrapassagem Ele abre a porta né Pimbo Serve como sistema De defesa Se precisar É isso aí Se colocarem do lado É só abrir a porta Já veio Pra fazer a sua parada Thiago entra ali no meio Sai a frente Do Matias Rossi Casagrande vai pela liderança De prova Vem pra buscar a vitória E agora sim O Zon tá fazendo A sua parada de boxe E aí como nessa corrida Ele já praticamente Não tem chance O Moçada já aproveita Dá uma abastecida Troca pneu E o Rubinho Vai pra cima ali Bate Porta com o Cesar Ramos Frita pneu Rubinho Barrichello Pra fazer a ultrapassagem Vem pra ganhar a posição É Veio que veio Com tudo ali O Rubinho Segurando a porta Com uma mão Volante com a outra E tome a ultrapassagem Vem chegando já Pra reta final Gabriel Casagrande Já vem entrando Pela reta Já pode chamar O macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Gabriel Casagrande Fatura mais uma Na temporada 2023 2023 da Estocar Pela terceira vez Na temporada Gabriel Casagrande Conquista a sua vitória Na Estocar Vence pela primeira vez Na Argentina Tá aí toda A festa da equipe A Matheus Vogel A décima vitória De Gabriel Casagrande A décima vitória Do Gabriel Casagrande Na sua história Na Estocar Vitória Número 10 E uma corrida Sensacional Grand Prix De Buenos Aires Gabriel Casagrande Fatura mais uma E vai se consolidando Ainda mais Na liderança Do campeonato Vai rumando Aí pro bicampeonato Gabriel Casagrande Esse rapazinho Que tá recebendo Troféu agora O Gianluca Também mostrando Suas garras Aí na pista argentina Aí Gabriel Casagrande Recebendo o seu troféu Troféu Ali baseado Na ponte das mulheres Ponte dela morrer Um dos pontos Turísticos Aí de Buenos Aires Um dos pontos Por onde os pilotos Passaram Durante o passeio Que eles fizeram Na última Quinta-feira Aí o pódio Da corrida De número 1 A gente agora Já vai aí Pra formação Do grid Da corrida De número 2 Pegamos o Gabriel Casagrande Vencedor Da corrida 1 Trocamos com o Matias Rossi Que foi o décimo colocado Pegamos o Felipe Fraga Que foi o segundo Trocamos com o Rubinho Aí pegamos aqui O Gianluca Petekoff Trocamos ele de lugar Com o Ricardinho O Thiago Camilo Troca de lugar com o Suzuki Salas e Dudu Também inverte as posições Vamos ter a primeira fila Com o Matias Rossi Rubens Barrichello Fila 2 Com o Ricardinho Maurício E Rafa Suzuki Fila 3 Com o Dudu Barrichello E Guilherme Salas Fila 4 Com o Thiago Camilo E Gianluca Petekoff Fila 5 Com o Felipe Fraga E com o Gabriel Casagrande E a partir de agora É pé pra baixo É velocidade E pra cima Aceleramos Juntos com a Estocar Em Buenos Aires Matias faz uma boa largada Rubinho mantém a segunda posição Suzuki vem por fora Ricardinho por dentro Pra tentar ser o segundo Não deu pra ele Teve que segurar E aí já tem toque aqui atrás Já tem toque ali No carro do Gui Salas Um bom começo de prova De Matias Mantendo a liderança de prova Tô de olho no fundão ali Nelsinho vem aqui por fora Fica por fora Fica complicado pra ele O Thiago Camilo também já avança Vai disputando com o Felipe Batista Que ganha a posição do Thiago Camilo E aí já deu ruim pro Kaká Já pegou ali a barreira de pneus Kaká Bueno na disputa de posições Já tem barreira de pneus No meio da pista E quase que sobra pro Casagrande Olha o carro do Felipe Batista aí Atingido Tem ali a carenagem Pegando no pneu do carro Do Felipe Batista Resta saber Com certeza É, resta saber até quando Vai conseguir se manter ali O Felipe Batista na pista O carro do Felipe Fraga Também um pouquinho avariado Na traseira Foi um começo de prova Com muitos toques O carro do Marcos Gomes Também E olha essa disputa aí Cesar Ramos Colocando por dentro ali Ganha a posição do Marcos Gomes E já a sinalização do Safety Car Ali é pra moçada Dar uma respirada Dar uma tranquilizada Começou muito quente A prova O Safety Car Ficou ali na saída de box Perdeu o pelotão Na segunda prova A gente sempre sabe Que é a mais quente Os índices É sempre a mais disputada É, sempre começa Muito, muito E muito quente As provas Corrida 2 Sempre é diferenciada Corrida 2 Sempre é diferente Aí o Safety vai recolher Apagou Pirilampo Já vem recolhendo O Safety Car E o Matias Mais uma vez Começa da pé mais cedo Vem pra entrada da reta De novo Temos Green 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 Tá valendo Relargada de prova Em Buenos Aires E vai construindo Uma vantagem significativa Ali já vai Beirando os oito décimos De segundo A vantagem do Matias Rocha E pro Rubinho Barrichello O Thiago Camilo Parte pro ataque Mais uma vez Pra cima do Felipe Batista Valendo ali A sétima posição De prova Nós temos dois pilotos Que a gente tem que Ressaltar aqui Gianluca Petekoff Do Barrichello Nas duas provas Andando ali Entre os cinco Seis primeiros Rapaziadinha Vai somando pontos Bons aí Pro campeonato Tá bom Matias já passa Vai abrir a janela De boxe Daqui a pouquinho E a gente fica de olho No que pode rolar Guilherme Salas Vai tentando também Ali um ataque Um pouco mais atrás Ele tá numa posição Não tão legal Mas vai duelando Com o Felipe Massa Pela décima posição E aí vão passando Os dois Passa o Massa Passa o Gui Salas E o Cesar Ramos Vem logo atrás Vai ser muito interessante Pra gente acompanhar Essas paradas de boxe Matias já usou o push Vai tentando abrir Tudo que pode A gente vê Escapado Tô falando rapaz Que fase tá passando O Daniel Serra Ultimamente Não tá fácil Enquanto a gente vai Acompanhando aí O Matias Rossi Acelerando Claro que a TV Argentina Vai mostrando É o seu ídolo É o cara que tem Cinco títulos Na TC2000 E aí o Rubinho Na parada Vamos ficar de olho aí A decisão da prova Pode estar nesse momento Cesar Ramos também Vem pra entrada de boxe A parada do Rubinho Vai ser determinante Pra gente saber Quem sai na frente Vai abastecendo Vai pra troca De pneu também Colocou só um golinho Ali de combustível Porta aberta de novo Moçada Deu um tapa na porta Ali pra tentar fechar Não fechou E ele vai voltar colado Olha o Matias passando Rubinho na saída de boxe O Matias Vem pra ser o líder Matias pra ser o líder Mas Rubinho Sai na cola dele Agora é questão De rendimento de carro É questão de braço Tá aí a comemoração Da equipe Apesar de nomes Distintos Nas equipes Por questão de patrocínio O Barracão É o mesmo Pra Rubinho Barrichello E pra Matias Rossi A gente vê aí o replay Da parada do Rubinho E todo o trabalho Da equipe Toma e puxe De novo Do Matias Rossi Pra tentar abrir vantagem Seguimos com o box aberto Pras paradas Rafael Suzuki Nesse momento É o líder Porém Sem parada de boxe Nesse momento A gente tem aí Suzuki Fraga Thiago Camilo Júlio Campos Denis Navarro Digo Batista E o Bruno Batista Mais o Gaetano de Mauro O Cacá e o Zonta São os 10 primeiros Nesse momento Mas tem moçada Pra parada de boxe Dudu vem pra cima Ali do Marcos Gomes Com o puxe acionado Já ganha ali A posição Na curva que traz Pra entrada da reta Já recupera Mais uma posição Aí o Dudu Barrichello E tem a melhor Volta de prova Agora o Dudu 1,18 1,76 Grande Henricão Tá ligado com a gente Também tá mandando O seu recado aqui Vamos observar aí As paradas Já vai saindo Fraga Volta atrás Ali do Suzuki E o Júlio Campos Também já sai de boxe Quando os líderes Vão passando aqui Pela reta Vai voltar em boa Posição o Suzuki Suzuki Vai voltar em terceiro Volta em boa Posição o Suzuki Aí o Salas Vai pra cima Ali do Digo Batista Felipe Fraga Tá saindo do boxe Aí o Digo Esparrama Vinha de cano cheio Vinha com o push Acionado Ali o Digo Batista Teve que tirar um pouquinho Pra não causar um acidente E com isso Ele vai perdendo Algumas posições ali A gente vê que o Tony Já passou Julinho também Ali já passou Você acelera junto Com a gente E a gente acelera Juntos aqui No Stock Car Channel Opa Vamos ver essa volta Do Bruno aí Não Não vai pegar não A partir de agora Matias Rocha É efetivamente O líder de prova E com uma vantagem Confortável Muito confortável A vantagem dele Em relação O Rubinho Barrichello 3.1 Eles passam agora Aqui na reta Você vê aí Que o carro Matias Quando Ih rapaz Aí Deu ruim Ali Vamos só identificar Se é o Cesar É o Cesar Ramos Que tá lá envolvido No toque Com o Bruno Batista Que vinha saindo De boxe Muito possivelmente O Cesar Ramos Vinha pela reta De cano cheio Disputando posição Com o puxo acionado E pode ter rolado Um toque ali Na saída do Bruno Batista Vamos ver É Já pegou Na traseira Exatamente isso O Bruno Batista Saindo de boxe Que pena Cesar Ramos E Bruno Batista Fora de prova Resta saber Se vamos Temos safety car já A sinalização do safety Aí o Cesar Sai do carro Parece que a corrida Vai acabar Vamos ficar de olho São dois minutos Dois minutos e meio Dois minutos e meio Para a gente Zerar a prova A parte boa É que se eu conheço O nosso diretor de prova O Renan Caseta Ele não gosta De acabar a prova Com o safety A não ser que Não tenha jeito Só que tem muito Detrito na pista Tem muito detrito Na pista Vamos torcer Para que o resgate Argentino Funcione rapidamente Mas não sei não Olha só que ponto Complicado Já vemos ali Doutor Dino Dando um atendimento Para o Bruno Batista Carro sem roda Vai dificultar Para puxar o carro Para fora Para mim fica nítido Essa imagem fica nítida Que o Cesar Ramos Vinha em uma disputa Com o Marcos Gomes Possivelmente com o pux Acionado O Cesar Ramos E aí quando ele De repente Veio para o lado De dentro Para tentar a ultrapassagem Encontrou o carro Do Bruno Batista Saindo do box E aí não tinha Para onde correr Aconteceu um choque Felizmente A gente vê que os dois Estão em ordem Já atendidos ali Prontinhos Para retornar Todos batendo palmas Ele é tremendo Vem Matias Rossi Ele é tremendo Vem Matias Rossi Para chamar o macineiro Para aumentar a estante Para colocar o troféu De vencedor Da corrida 2 Da Estocar Em Buenos Aires Sobre os aplausos Do público argentino Uma vitória Para entrar Para a história De Matias Rossi Está aí A bandeira quadriculada Para ele Vai ter Festa Argentina Em Buenos Aires Matias Rossi Vence Mais uma A terceira Vitória Dele Nessa temporada Da Estocar Vai se consolidando Como O principal Nome estrangeiro Nome estrangeiro Na principal Categoria Brasileira Chat nos jornais Argentinos Amanhã Ah é capa Com toda certeza Está aí a festa Para Matias Rossi Vencendo na Argentina E olha o público Olha a festa Da galera Para Matias Rossi Matias Rossi Matias 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 Vale a pena A gente curtir O som Dessa festa Toda Para Matias Rossi Matias Matias Felipe Matias Matias Leva o troféu vivo de Man of the Race, Felipe Fraga. Felipe Fraga com a segunda posição. Vamos aguardando aí, Gabriel Casagrande recebendo o troféu. De volta mais rápida da prova em Buenos Aires, 1,17657. A festa do pódio, parabéns para Matias Rossi, parabéns para Gabriel Casagrande. Os vencedores desta etapa da Stock Car em Buenos Aires. A Stock Car, mais uma vez, fazendo a história no automobilismo brasileiro. Valeu demais a participação de todos vocês. Obrigado, Letícia da Tena, que participou com a gente no início da transmissão. Hélio Pingo, obrigado mais uma vez. Nos vemos velotitar no dia 26 de outubro. É isso aí, Letícia. Tena, que participou com a gente no início da história 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 no início Obrigado.